Música Você não tá muito cheio aí, qualquer coisa só não cheio Música 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 O que é isso? Obrigado. 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 Oficial. Não. Mas depois do brinco, a aliança... Ô Richard! Como você é Cavalho e Cavalho? Cavalho. E você é Richard o quê? Resente. Então um é Resente e o outro é Richard. Não, então coloca o Richard. Ele é Richard. Ele é Richard. E o que é Cavalho? Debuto? Dois. Para Resente. Só Resente. Adeus. Março. Caraca. Vinte. 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 O que é o presidente? O que é o presidente? Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Um, dois, três, leão! Um, dois, três, leão! Um, dois, três, leão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vê se não fica passando a hora lá, na frente da câmera aí. É, desigualdade, né? Chegaram a bolsa lá para o lado de fora? Pronto? Vamos jogar com essa. Embora ele não tirar, a gente coloca a bolsa para o lado de fora. Ah, vamos começar o jogo, vamos lá. Lega a mão do Riba, se ele quiser ele vai jogar ele forte. Lega! Lega a mão do Riba. Lega a mão do Riba. Lega a mão do Riba, vai jogar ele forte. Direto! Lega a mão do Riba. Lega a mão do Riba. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?